Como vai funcionar aqui o pack open do Vitão, a loucura, meu irmão? É o seguinte, o pack open vai ser um pouco diferente. Vai ser um pack open que a gente vai ter algumas, como eu posso dizer, vai ter alguns requisitos pro pack open valendo castigos ou não, beleza? Então pode ser que o requisito seja o quê? Ah, ter um jogador, pelo menos dois jogadores, 82 mais de over. Ah, pode ter um requisito que seja pelo menos tirar um jogador bonito. Pode ter outro requisito que é, por exemplo, tirar um andador. Pode ter esses requisitos, certo? E aí, quais são as prendas? Prenda número um, cera. Cera na perna do pai. E, ó, o pai não tá depilado, hein? Vou até mudar aqui a câmera pra vocês, só mostrar que aqui a perna do pai não tá depilada. Ó. Tô com a perna pra ver, né? Dá pra ver que a perna tá bem perudinha. Primeiro a prenda legal. Ó, maneira. Prenda que eu sei que vocês vão gostar. Prenda número dois, pimentinha. O nome dessa prenda é pimenta no dos outros, é refresco. Pimentinha aqui, ó. Fechado? Pimentinha aqui na colherzinha. Vou colocar uma quantidade considerável. Não pra eu passar mal ou vomitar, mas uma quantidade pra... Uou, 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 ei, ei, uou. Ficar com um calorzinho diferente. E prenda número três. Número três. Comer ração de dog. Fechou? Então são essas as prendas. Além também da prenda de eu poder dar quick cell no jogador, certo? Primeiro pack da noite. Ver se vai tá bom, ver se vai tá ruim, ver se tá legal, se tá médio, se tá bom, médio alto, médio baixo. Vamos descobrir aí como é que tá a brincadeira. Obter pacote. Comprar com o FIFA Points. Primeiro pack aberto, família. Aberto o nosso primeiro packzinho aí. Ó, já é... Cobel. Começamos mal. Cobel já tem a repetida ainda. Veio o Malácia, veio o Thiago Mendes. Pô, veio alguns caras aqui que beiram o lixo, né? Foi bem merda, né? Foi bem merda, né? Bem merda. Ah, beleza. Eu vou mandar aqui pro clube. Depois a gente vê o que a gente faz com os caras. Então depois a gente vê o que a gente faz com os caras aí. Dá pra listar também. Então bora agora pro nosso primeiro pack. Valendo uma prenda. Qual prenda vocês querem pra gente começar aí? Primeira prenda, a gente vai de pimentim, então, rapaziada. Pimentola. Pimentola. Certo? Esse primeiro pack tem que ser o seguinte. Tem que vir no mínimo... No mínimo... Lembrando que são três jogadores raros. Tem que vir no mínimo... 1.82 e 1.85 mais. Fechou? Nossa, agora eu fiquei com medo, hein? Agora se eu falar que eu não fiquei com medo, eu vou estar mentindo pra vocês, hein? Ai... Ai, meu Deus do céu. Nossa, vamos lá então, rapaziada. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. E vamos torcer pra que venha, né? Eu tô torcendo pra que venha. Vocês tão torcendo pra que não venha, porque eu conheço vocês, seus bandos de safado. E eu vou abrir, hein? Vou abrir. Vou abrir. Abre. 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 Eu não quero nem ver. 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 Subiu os números. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Que pack ridículo, rapaziada. Pra já começar esquentando a boca do balão, velho. Que isso, mano? Que isso, rapaziada? Bora lá então, né, velho? Bora lá então, né? Caraca, mais um, vai. Depois dois. Nossa. Mano, só o cheiro. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou. Vou mostrar pra vocês, ó. Que aqui a gente não é fake news não, tá? Tá bem recheada a colherzinha, velho. Radicore, meu irmão. O olho não dá, pô. Só o cheiro já tá dando uma... Eu não gosto de pimenta, velho. Vamos lá. Eu tô com medo real. Eu tô com medo real. É foda aí. Vai, vai. Suave, velho. Nossa. Nossa. É, agora... Agora não tá tão suave, não. Nossa. 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 Caraca. Nossa. Nossa. Olha, o bagulho tá. Parece que eu engoli. Parece que eu chupi um saco de um dragão, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Olha, né? Nossa. Parece que piorou a água. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ai, ai, viu. A gente já deu outro pack aqui, sem valer nada. E aí o próximo pack, a gente já vai pra comida de ração de cachorro. Ração de cachorro. Ah, vai tomar, mano. Olha o que eles viram pra mim, velho. O que eu vou fazer com o pavar? Próximo aprendinho aqui. Valendo o quê? Ó. Ó. Valendo ração de cachorro. Eu não vou comer tudo, não, tá? O cinco eu como. Cinquinho o pai come, ó. Vocês podem ver. Cinquinho eu como, mas tudo é sacanagem. O cheiro é melhor que o da pimenta, pô. Então tá. Qual que o nosso próximo tema aqui pode ser? Eu pensei em ter, no mínimo, três jogadores carecas. Então, doze jogadores, três carecas. Tá ligado? Três carecas. Três carecas. Calvo vale? Calvo vale ou não vale? Aí vai de vocês. Vamos fazer assim, então. Três, três, três carecas. Mas se não tiver três carecas, cinco calvos valem. Pô, cinco calvos valem por três carecas. Mais um packzinho aí. O outro pack foi completamente ridículo que a gente abriu desse daqui. E bora ver o que vem nesse daqui. Bora ver o que vem nesse daqui. Bora ver o que vem nesse daqui. Abrimos. Meu Deus do céu. Ó, olho fechado. Pelo fechado, eu tô de olho fechado. Tô de olho fechado. Ó, olho fechado. Parece ser bom. Fez barulhinho de bom. Hum, abri. Bom é meu ovo, né? Bom é meu ovo, mas o Aratovich não é calvo, né? Tem que ser um calvo de respeito. Tem que estar de dois pelo menos, né? Vamos ver aqui se tem três carecas. Vamos ver. Puta que pá, ele acha que eu tenho que comer ração, hein, véi? Vamos ver aqui, um por um. Um por um aqui no bagulho. Ó, ele não considera o cal... Esse daqui é calvaço. Calvaço. Esse daqui é calvaço, esquece. Um calvo. Closterman calvo. E Closterman vai chegar pra jogar titular na zaga, tá? Respeito o homem. Buendia, não. Pô, Otamendi... Tá raspado, né? Otamendi, não. Ribeirinho. O Ribeirinho, esquece. Se o Ribeirinho é calvo, ninguém mais é calvo nesse mundo. Temos dois calvos já. Pô, o Ballyu não tem nenhuma entradinha, véi. Nisame também não é. Pô, esse daqui é também. Ah, mas o cabelo... Mas olha onde começa a testa dele. Pô, olha... Que Ribeirinho não é? Você tá bêbado, velho? Veio a foto do Ribeirinho aí. O cara tem 50 anos já. Tá calvo. Mas eu acho que não tem como não, rapaziada. Esse daqui também só é testudo só. E o Brahim também não é nada calvo, véi. Nada calvo, véi. Tentei roubar... Mas não deu. Real. Vamos lá. Cinco, hein? Vou te falar. Não é tão ruim, não, mano. Não é tão ruim, não. Assim, é ruim. Tá ligado? É ruim. Mas essa daqui eu esperava que fosse pior. Foi tão ruim, não. Foi tão ruim, me surpreendeu. Me surpreendeu positivamente, pra ser sincero. Eu sou cachorrão. No PEC, no PEC, tem que vir pelo menos 4 jogadores 21 anos pra baixo. Sub-21 lá. O famoso Golden Boy. Fechado? 21 anos pra baixo. Se não vier, é ser a na perna do pai. Vou abrir, rapaziada. Vou abrir. Perdi 3, né? Perdi todos. Todos os que eu fiz, eu perdi. Mas vamos ver se aí no último, que é o que eu mais odeio, que a cena dói muito, eu consigo tirar. Tem ao menos 4 jogadores. É 1 terço do PEC de jogadores 21 anos pra baixo. Acho difícil. Mas quem acredita, sempre alcanço. Vou abrir aqui. O PECzinho. E bora que bora. Esse eu vou olhar. Esse eu vou olhar na cara dele. Vou ficar olhando fixo. PEC lixo, né? PEC ruim. Luiz Alberto deve ter 33 anos já. Já tô triste. Vamos lá, então. Aqui vem a idade da rapaziada. Vamos lá. E aí? 92. Já é mais velho. Tem que ser, ó. Pra ter 21 anos, tem que ser 2001, viu, rapaziada? Pra vocês saberem. 97, mais velho. 97, mais velho. 95, mais velho. 93, caralho. 96. Ó o André daí, ó. Ó o pitico. Ó o pitico. 2001. Dá pra sonhar, hein? Dá pra sonhar. Se não é White Naury. Dá pra sonhar, dá pra sonhar. 2002, eu tô falando. Acredita. Sonha. Crê. Vambora. Mais dois. Mais dois. Ai, 92. 97. Mais um, mais um, mais um. 80 e pouca. O Candelino tem 50 anos também. E 94, rapaziada. Foram apenas dois jogadores sub-21 aí. E eu acabei perdendo. Peraí, deixa eu... Deixa eu fazer legal isso aqui. Nossa. 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 Nossa daqui vai doer muito, velho. Já me arrependi já 100%. 100% arrependido. 100% arrependido. Eu vou ter que pedir pra ele puxar pra mim. Eu acho que eu não vou ter coragem de puxar. Não vou ter. Não vou ter, rapaziada. Olha quantos pelos ficaram aqui, ó. Olha quantos pelos. Um maluco. Que não tinha o que fazer na vida. Ele que fazia lives na roxinha e na rede vizinha. Que propôs a um desafio. Um desafio sensacional. Um desafio onde ele teria que ir contra a eSports. E de maneira heróica e até mesmo estúpida. Ele perdeu de 4 a 0 para os seus desafios com a eSports. E agora... Para todo o Brasil ver, todo o Brasil sorrir, teremos EBC ferrando. Bora lá. Em 3. Em 2. Em 1. Nossa, não, 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 a coragem não veio. A coragem não veio, meu Deus do céu. Ai, a coragem não veio. Ai, ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Vamos agora. Em 3. 2. 1. E vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, velho? Foi muito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, velho. E ainda ficou pra caramba, mano. Mais uma vez. Pô, ficou um monte de pelo, velho. Agora vai. Dá uma esquentada. Nossa. Doeu. Doeu bastante. Mas eu acho que não foi o ápice. Dá pra melhorar. Acho que dá pra melhorar. Agora vai, hein. Você não ficou louco de novo, né? Eu sou idiota. 3, 2, 1 e... Não. 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 Obrigado.